Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Mais de 10 mil pessoas deixaram as moradias em todo o estado devido aos estragos causados pelas chuvas que devem continuar no centro e norte do Rio Grande do Sul até o fim de semana. Nas ilhas do delta do Jacuí, centenas saíram das casas. Um dos problemas é a falta de luz. A companhia responsável pelo sistema de energia da região informou que se trata de uma medida de segurança e somente quando a água recuar, o abastecimento poderá ser restabelecido. Sem abastecimento de água e energia elétrica há mais de 10 dias em boa parte da ilha grande dos marinheiros, moradores ainda sofrem as consequências da cheia. Perderam muita coisa? Alguma coisa sim, não muito, que a gente levanta, a gente já está meio acostumado com essa situação de água. Então a gente levanta, móveis, coisa, é tranquilo. Mas o problema agora é a falta de luz, a gente já faz 11 dias que a gente está sem luz. A água potável vem em doações da Defesa Civil, mas a falta de luz não tem solução. Sem energia, tudo fica mais complicado e oneroso. A gente não enxerga os bichos que estão correndo, é rato, é tudo, aí tu não tem, a lanterna não dá conta de tu ver, as coisas se estragaram. Eu mesmo lá em casa, no caso assim, perdi carne, perdi iogurte, perdi leite do meu filho porque azedou tudo, já está complicado de tu manter pelo preço das coisas. E ainda a gente perdeu, tem casas mais baixas que as nossas, que as pessoas não tiveram condições ainda, que são casas bem, bem no chão mesmo. Com ruas alagadas, muitas casas já foram invadidas pelas águas e as que escaparam estão por um tris. O contato com o rio se tornou inevitável para a maioria. Alguns buscam alternativas, mas no fim das contas, é a água que impera. Perdi tudo, aí como eu tinha encheite sempre, eu coloquei um aterro, agora está um caos. E como se não bastasse a falta de água e a falta de energia elétrica, os moradores que vivem aqui na ilha ainda precisam enfrentar um outro problema. É o medo que suas casas sejam saqueadas durante a noite. Por isso a maioria, mesmo saindo das suas residências, prefere não ir para um abrigo da prefeitura e vem para um lugar mais alto onde a água não alcança para ficar de olho nas suas coisas. É uma situação bem complicada, né Cíntia? É muito complicado. Até porque a gente mora aqui, sabe? Eu não moro há muito tempo, eu moro há pouco tempo, tem mais gente que mora há mais tempo, então isso foi um susto muito grande. E com criança é ruim por causa dos mosquitos também, a gente tem que estar com vela. Ao todo, mais de 15 famílias permanecem acampadas perto de suas casas. A visita de agentes de saúde é constante, mas a infraestrutura é a mais precária possível. Em outro ponto, moradores que também dispensaram o acolhimento da prefeitura se abrigam num antigo posto policial, às margens da rodovia. A principal preocupação aqui são com os animais, que não teriam para onde ir. Já no ginásio Tesourinha, onde a prefeitura abriga mais de 200 pessoas, o atendimento não para. Doações chegam a todo momento, vindas de várias partes da cidade. Mas nem tudo agrada. Tudo tem que implorar que isso vai ganhar. Elas ficam bravas quando a gente fala para vocês. Mas o resto é tudo bom. Segundo os responsáveis pelo abrigo, as equipes têm se mobilizado para agilizar o atendimento às famílias. A distribuição fracionada dos mantimentos é necessária para se manter a organização. No momento, os itens de maior necessidade são toucas e luvas descartáveis, pente, escova de cabelo, sal de cozinha e cortador de unha. Na Ilha da Pintada, a situação piora a cada dia e moradores estão improvisando de abrigos para fugir dos alagamentos. Os habitantes mais antigos do local confirmam que esta cheia é a maior dos últimos 70 anos. Logo na entrada da Ilha da Pintada, já se pode ver várias barracas improvisadas. Aqui estão abrigadas cerca de 80 pessoas. Três cozinhas comunitárias funcionam sem parar. Os mantimentos chegam pela defesa civil ou como doações individuais. Quem cozinha são os moradores. Solidariedade aqui é o ingrediente principal. Tem pessoas que vêm desesperadas lá de baixo e que sabem que tem a cozinha comunitária e vêm também filar uma boia, como todos nós precisamos, né? Por todos os lados a situação é parecida. As chuvas e a cheia do Guaíba não dão trégua para a população. Essa árvore caiu em cima da casa do borracheiro, que se abrigou com a família na oficina. Falta energia elétrica em vários pontos da ilha. Nesse outro local, a queda de uma árvore interrompeu o trânsito em uma das poucas partes da rua onde ainda era possível circular de carro. Tem um ventão e a água caiu, ó, tá a benção, né? Aí caiu. Essa é a situação da maioria das ruas aqui na Ilha da Pintada. As ruas estão lagadas e completamente intransitadas. O Centro Administrativo Regional calcula que mais de metade das casas tenham sido inundadas pelas águas. Os moradores estão nessa situação há mais de 15 dias. No salão de festas da Igreja Assembleia de Deus, 20 moradores foram acolhidos informalmente. São famílias inteiras. Pessoas que nunca haviam deixado suas casas, mesmo com as frequentes cheias do Guaíba. Dona Diamantina teve que sair às pressas no último sábado. Mal teve tempo de socorrer a ave de estimação. Eu fiquei desorientada, não atirava, não atirava, pegar nada, nada, nada. Eu só dizia, ai meu Deus, porque nem emendar na frente da casa as outras enchentes nunca emendaram. E essa invadiu a casa seis horas da manhã. Além das pessoas que estão em abrigos como esse e em casas de parentes, cerca de 500 moradores da Ilha da Pintada estão em alojamentos oficiais da Prefeitura. O nível do Guaíba voltou a subir afetando diversas áreas de Porto Alegre e do município de Guaíba. Na região das ilhas, várias famílias continuam fora de casa devido às cheias. O aumento do nível do rio é consequência da direção do vento e da chuva nos locais por onde passam os afluentes que deságuam no Guaíba. Na ilha do Pavão, os moradores estão há duas semanas sem luz. Alguns perderam tudo e outros não conseguem voltar para casa porque a água não baixa. Na entrada da ilha, há mais de 30 famílias acampadas às margens da estrada. As barracas provisórias viraram casas. Esta mãe acomodou o berço embaixo da lona, onde o bebê dormia alheio a todos os dramas vividos pela família. Ali, toda ajuda é bem-vinda. A Defesa Civil da capital entrega os donativos nesta igreja. O pessoal aí está nos ajudando. Coloquemos, fizemos um WhatsApp aí, o pessoal ajudando. Até hoje o pessoal veio me trazer uma doação que tinha conseguido mais de 2 mil acessos. O pessoal está ajudando. O Porto Alegre está se conscientizando que a ilha precisa realmente. Eu estou em delegado da comunidade há 25 anos aqui e há 12 anos, a última gente que deu, o maior foi essa. E aí perdemos tudo. Infelizmente, só por Deus. Deus sabe o que faz. Agora vamos ter o apoio da autoridade. Estamos esperando. Uns estão ajudando, outros não. Vamos ver o que vai chegar, socorrer a gente. O transporte via catamarã, que faz a travessia entre a capital e Guaíba, está funcionando. Lá, a água bate com força por causa do vento. E a laga parte da avenida João Pessoa, ao lado do calçadão. Os motoristas não se arriscam a entrar na água e retornam. Nesta academia, a entrada principal foi bloqueada. Quando o rio aumenta mais, chega a invadir a porta ali. Os alunos estão usando a entrada lateral, que nem uma entrada é, mais para acesso de equipamento. E com essa quantidade de água aí, o volume de aluno baixou bastante. A quinta-feira é de bastante nebulosidade sobre o estado, com condição para chuva na metade norte. Em Porto Alegre, pode haver pancadas em pontos isolados. A máxima não ultrapassa os 22 graus. Novo Hamburgo, pode ter chuva fraca. Faz 26 graus. Céu nublado na maior parte do dia no litoral norte. Máxima de 22 em Tramandaí. A cheia do rio Jacuí e a ocorrência de granizo na última semana gerou perdas de até 50% em plantações de fumo na região de Cachoeira do Sul, centro do estado. Outras culturas, como o arroz, também foram bastante prejudicadas. Detalhes da reportagem da TV Cachoeira. Cachoeira do Sul foi assolada pela chuva nesses últimos dias. Prejuízos incalculáveis. Não só nas casas das pessoas, com equipamentos, veículos, materiais de construção, para que o que foi perdido seja reconstruído, mas principalmente aqui. Nós estamos na propriedade do seu Wilson Platt. Ele é fumicultor aqui em Cachoeira do Sul. E eu quero saber, seu Wilson, quantos anos o senhor tem e se o senhor já viu algo parecido na sua vida? Não, eu tenho 53 anos e nunca vi nada igual isso aí. Incrível isso aí. Eu, nessa idade, passei por isso aí e não quero passar de novo por isso aí. Devia ter essa chuva de pedra e arrasar com tudo. Eu ficava sem nada, ficava praticamente na rua. O que eu tinha foi tudo para a água baixa. Agora vamos começar a destaca zero de novo. O senhor tem aqui aproximadamente dois hectares de fumo. Tem outras? Milho, cana? Milho, tem cana, tem a horta, tem mandioca, tem tudo, todo tipo de planta aí. E o senhor calcula que não vai dar para recuperar nada disso? Não vai recuperar nada. O que dá alguma coisa ainda dá para plantar, porque ainda está em período de replante. Mas tem outras coisas como fumo, essas coisas não tem como mais. Vou conversar nesse momento com o engenheiro agrônomo, chefe do escritório aqui da EMATER de Cachoeira do Sul, Luciano Manzuin. Luciano, depois de tudo isso que Cachoeira do Sul viveu, vocês estão trabalhando em parceria com a Defesa Civil e com outros institutos para tentar dar um suporte para esses produtores que acabaram, na sua grande maioria, tendo prejuízo de mais de 50% da plantação. A situação ficou muito crítica em Cachoeira do Sul, porque o dano foi espalhado, muito concentrado na parte norte do município. A gente já tinha problema de alagamento na parte sul, mais com a questão da enchente, né? E foi muito forte nessa parte norte, pegando inclusive, além das instalações das casas e galpões, também a parte de lavouras. Como vocês já viram aqui, a lavoura de fumo foi muito atingida em Cachoeira do Sul. Segundo dados da própria FUBRA, a gente tem em torno de 40% com perda total. Isso aí é um dado muito grande e muitos desses agricultores têm o fumo como sua principal fonte de renda, né? E também a questão da produção de hortaliças, nesse primeiro momento, já está repercutindo nas prateleiras dos mercados. Cachoeira do Sul é conhecida nacionalmente como a capital nacional do arroz. E a gente sabe que é uma das culturas que influenciam e impactam diretamente a economia aqui do município. Vocês têm uma noção de como é que ficou a lavoura do arroz, já que já entra num período, novamente, de plantio, pensando na safra de 2016? No momento, nós estávamos com 2.800 hectares de arroz semeado e desses, 980, estão embaixo d'água. Já soubemos que em torno de 800 hectares terá que ter replantio. Mas o dado mais preocupante não é esse, é que dos 31 mil hectares de arroz de Cachoeira do Sul, hoje 16 mil estão embaixo d'água. E a gente só vai ter uma noção disso aí no momento que baixar a água para avaliar. O que a Emater tem feito hoje para dar um suporte para esses agricultores? No primeiro momento, quando aconteceu a tragédia, a Emater colocou a equipe à disposição da Defesa Civil para auxiliar na parte de cobertura de casa e atender os agricultores que estavam precisando nesse primeiro momento e também os urbanos. Nós começamos a fazer o levantamento de dados para a Defesa Civil até para solicitar a questão de situação de emergência e agora estamos fazendo levantamento de estradas, pontes e também de telhados para tentar pleitear essa questão dos brasilites que estão sendo comprados, adquiridos para a Cachoeira do Sul para as casas mais afetadas e da população mais carente. Ainda nessa edição, a gente vai voltar a falar sobre os efeitos das chuvas e das cheias na capital interior. Muitos têm falado sobre ajuste fiscal nos últimos tempos. Alguns especialistas o colocam como a salvação para a economia brasileira, outros a criticam. Marco Martins, consultor de finanças, aqui conosco no Canal Aberto. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Afinal, o que é ajuste fiscal? Bom, o ajuste fiscal é uma correção aos desequilíbrios no orçamento e nas finanças públicas. Em alguns momentos, os governos gastam mais do que arrecadam e é preciso, então, corrigir isso via corte de despesa ou aumento de tributos ou até as duas coisas simultaneamente. Bom, essa questão, o ajuste fiscal, ele realmente pode, por exemplo, recuperar uma economia, no caso, vamos pegar a realidade brasileira, pode recuperar? Ele dá condições para que a economia volte a crescer. Na medida em que se você tem um orçamento desequilibrado, se você gasta mais do que se arrecada, o governo tem duas alternativas bastante complicadas para a economia. A primeira é gerar inflação via emissão de dinheiro ou, então, emitir títulos públicos e aumentar o endividamento e aumentar os juros na economia. Essas duas medidas juntas, elas levam à retração do nível de atividade econômica. Reequilibrar o orçamento significa o governo parar de se endividar e parar de emitir moeda além da conta. Bom, agora aconteceu o caso do Brasil sofrer algumas reduções de notas de investimentos ou de investidores externos, até rebaixaram notas do Brasil. Essa questão de rebaixamento de notas, o que significa e o quanto isso influencia no ajuste fiscal? O rebaixamento de nota é o nosso boletim, é o nosso boletim anual para que a gente acesse o mercado internacional no sentido de captar dinheiro a taxas mais atrativas. Quando a gente tem lá uma nota B, uma nota A, uma nota C, isso significa que a gente paga juros a um determinado nível da economia. Se a gente tem a nota rebaixada, a gente tem que pagar juros mais altos para captar dinheiro. Essa é uma das coisas. Isso está diretamente ligado à qualidade das nossas finanças públicas. Se nós estamos endividados, se nós estamos gastando mais do que arrecada, a nossa capacidade de financiamento é colocada em xeque pelos investidores internacionais. Bom, e agora esse ajuste fiscal proposto pelo governo federal, quais são as consequências que podem acontecer na questão de imediato? As consequências de imediato é que a gente vai sofrer com algum aumento de imposto, nós vamos sofrer algum aumento de imposto e nós vamos sofrer algum corte de despesa. Isso é razoável que você tem que se faça isso. Chegaram a propuser, ontem foi proposto a questão de corte do orçamento do Bolsa Família em 10 bilhões de reais. Exatamente. Pessoalmente, eu não acredito que vá se sacrificar o Bolsa Família nesta intensidade. Eu acredito que daqui a pouco o governo vai, ele está usando esse instrumento para que viabilize, por exemplo, a aprovação da CPMF, que é o aumento de imposto. Mas os efeitos, os impactos nas empresas também são bem salientes. Claro, os efeitos são, vou dizer assim, sempre que você gasta mais do que arrecada durante um certo tempo, você vai ter que corrigir isso. Corrigir isso vai exigir para você um certo sacrifício. É mais ou menos como a gente faz para perder peso. Quando as pessoas querem perder peso, quando você vai 2, 3 quilos acima do peso, isso exige um certo sacrifício de curto prazo para que você não precise gastar mais em roupa e tal, tal, lá na frente. Se você deixa para controlar esse ajuste depois que está 10 ou 15 quilos acima do peso, o sacrifício que você vai fazer vai ser muito maior. O que é que sai mais beneficiado nessa questão de ajuste fiscal? Bancos, por exemplo, saem mais beneficiados? Eu acho que não fazer o ajuste fiscal beneficiaria os bancos, beneficiaria mais quem tem dinheiro, porque o governo teria que emitir mais dinheiro, gerar mais inflação, gerar mais juros e isso beneficiaria muito os bancos. Eu acho que, de uma maneira geral, todos nós vamos fazer mais ou menos sacrifícios nesse curto espaço para recolocar as finanças em ordem. Isso depende, claro, somente da questão de entrar em ordem. Não há um prazo determinado. Não há um prazo. Precisa realmente entrar em ordem a assinação. A inflação desse ano está chegando a 9%, onde o Banco Central, mais uma vez, mais uma vez, manteve a taxa de juros em 14,25. Se nós já tivéssemos feito esse ajuste fiscal lá em janeiro, lá em fevereiro, se a gente já estivesse arrecadando mais, se a gente já estivesse cortado despesa lá, provavelmente a gente estaria já hoje pensando em derrubar a taxa de juros. Quer dizer, quanto mais tempo você demora, mais tempo você demora para ajustar a economia e fazer os benefícios. Bom, vamos ver aí as consequências, vamos esperar que aconteça para frente. Torcer. Marco Martins, consultor financeiro, consultor de finanças, sempre conosco aqui no canal aberto, dando esclarecimentos. Obrigado, Marco. Muito obrigado. Novamente, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A Metroplan anunciou ontem que vai agilizar a emissão de licenças para o transporte fretado de passageiros. Acabar com o serviço irregular e garantir a segurança dos usuários são os motivos da mudança, que passa a vigorar a partir do próximo mês. A Metroplan, que fiscaliza o fretamento na Grande Porto Alegre, decidiu desburocratizar o setor. Vai reduzir em 40% o número de documentos exigidos aos proprietários de veículos que transportam estudantes, funcionários de empresas e turistas. A Metroplan exigia 22 documentos para cadastrar uma empresa que fazia fretamento. Nós passamos agora para 14. Eu acho que nós, com isso, estamos melhorando o foco e isso vai promover uma melhoria porque os elementos essenciais serão os preservados. As novas regras passam a valer a partir do próximo dia 5. 7 milhões e 700 mil estudantes em todo o país estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, cujas provas serão neste final de semana. No estado, são mais de 400 mil que precisam estar atentos às últimas informações divulgadas pelo MEC. Alagamentos e má conservação de escolas obrigaram a transferência de dois locais de provas. Faltando dois dias para o Enem, a ordem neste cursinho é não estudar. Pelo menos os conteúdos novos devem ser deixados para trás. Dar uma revisada naquilo que eles já conhecem seria uma estratégia bem bacana. Puxando para a parte química, assuntos relacionados a questões ambientais, que eu acho que é bem tranquilo de ler e entender. Seja aquecimento global, questão do efeito estufa, camada de ozônio, tratamento de água. Tem vários pontos que o Enem costuma cobrar. Nesta turma, alguns são veteranos, vão fazer as provas pela terceira vez. E eles garantem que a confiança e a tranquilidade são tão importantes quanto o domínio do conteúdo. Eu estou bem preparada. O nosso professor de literatura, ele deu muitas dicas para a gente em relação a se sentir confiante, que já é um começo para te ir bem na prova. Às vezes vale mais a pena estar mais tranquilo psicologicamente do que ter mais conteúdo, chegar na hora e não conseguir botar em prática. Alunos de sete escolas em quatro estados do país, Minas Gerais, Ceará, Amapá e Rio Grande do Sul, tiveram os locais de prova transferidos. O INEP está avisando os estudantes por e-mail, telefone e mensagem no celular. E também promete colocar veículos à disposição para transportar os estudantes no sábado para o novo local de prova. 670 estudantes que iriam fazer as provas em uma das maiores escolas públicas da capital gaúcha serão transferidos para outra, distante mais de seis quilômetros. No começo do mês, alunos da escola Protássio Alves, onde as provas aconteceriam, relataram tremores em três salas e as aulas chegaram a ser suspensas. Já em Eldorado do Sul, o problema para 400 candidatos são as enchentes. 419 mil gaúchos estão inscritos para as provas. Fernando é um deles. Deseja boa sorte para todos, ou quase todos. Ah, quem não for fazer educação física, boa sorte. Ainda há condição para chuva em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Os termômetros marcam 24 graus. Tempo chuvoso, com trovoadas em Passo Fundo, na região norte. A máxima chega aos 28. Possibilidade de temporal no noroeste do estado. Faz 29 graus em Ijuí. Prova de metro. Prova de metro. Prova de metro. Situação tensa entre presidiários do Palácio da Polícia, em Porto Alegre, chama a atenção para condições inadequadas de carceragem do prédio. E em instantes, operação do DENARC busca desarticular pontos de venda de drogas na zona sul da capital. DENARC busca desarticular pontos de venda de drogas na zona sul da capital. Previsão de muitas nuvens na tarde de hoje, em Santa Cruz do Sul, no centro do estado. Os termômetros marcam 25 graus. Máxima de 25 também em Santa Maria. O sol aparece entre nuvens. Assim como em Cachoeira do Sul. A máxima não ultrapassa os 24 graus. A chuva que atingiu ontem em Porto Alegre chegou a 65 milímetros, mais da metade da média histórica de outubro. O acúmulo de água gerou bloqueios e interrompeu alguns serviços. O bairro Guarujá, em Ipanema, ficou com muitas áreas alagadas. Praças, ruas e avenidas estão quase intransitáveis. Perto da ponte que liga a capital a diferentes regiões do interior, no caminho do centro para a zona norte, pedestres e motoristas enfrentam a água. Como a chuva parou, o nível do Guaíbe estava baixando agora pela manhã. A prefeitura de Porto Alegre aguarda auxílio do governo federal, ainda contando o prejuízo da chuva mais recente, que chegou a ser de granizo no centro histórico e no bairro Menino Deus. Esta manhã, no Salão Nobre da Federação, Porto Alegre recebeu da Organização Mundial da Saúde o certificado de Cidade Amiga do Idoso. A certificação foi um reconhecimento das políticas públicas realizadas para os idosos. Com 18% da população formada por idosos, o maior índice do Brasil, a capital gaúcha é a primeira cidade do país a fazer parte da rede global de cidades amigas do idoso, lançada pela OMS. A rede foi criada em 2010 para conectar comunidades e organizações em todo o mundo com a visão comum de fazer das cidades um ótimo lugar para envelhecer, promovendo a participação dos idosos na vida da comunidade e promovendo o envelhecimento saudável e ativo. Dentre os compromissos do município para participar da rede, o principal é a realização de uma ampla pesquisa que mostre a situação atual do idoso em Porto Alegre. Esse levantamento será feito com o apoio do Conselho Municipal do Idoso. A emergência do hospital Nossa Senhora da Conceição está com atendimento restrito por causa da superlotação. Ontem o setor tinha 137 pacientes, quando a sua capacidade é de 64 leitos. Por isso, até a situação voltar ao normal, somente serão recebidos os casos mais graves. Segundo a diretoria do Grupo Hospitalar Conceição, a medida é necessária para garantir a qualidade do serviço e a segurança dos pacientes e dos trabalhadores da instituição. Para normalizar o atendimento o mais rápido possível, o hospital está adotando medidas em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde e outros hospitais da rede municipal. Pioneira na criação do Comitê de Ética em Pesquisa no Brasil, em 1990, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul também está à frente na instalação do Biobanco do Estado, no Estado. Clarice Alho, professora de Biociências e coordenadora do Biobanco da PUC. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. O que exatamente é o Biobanco? Muito bem, o Biobanco é uma coleção de material humano, uma coleção organizada de material humano, cujo objetivo é o desenvolvimento de pesquisa biomédica, avanço para o conhecimento das condições celulares humanas e o propósito de reverter enfermidades, doenças, processos patológicos. Como funciona a doação para o Biobanco? Existe uma regulamentação nacional que ela foi estabelecida em 2011 e as instituições do país inteiro agora estão nesse processo de organização, de estabelecimento dos seus biobancos e essa regulamentação inclui a informação das pessoas que podem ser doadoras do seu material biológico e o consentimento dessa pessoa para que esse material biológico venha a ser usado com esse fim exclusivo que é a pesquisa. Sem esse consentimento, sem essa informação, nenhum material biológico é coletado e nem é usado sem que o doador, o participante da pesquisa permita. Que tipo de material pode ser doado? Qualquer material que faça parte do corpo humano, desde um dente que é extraído no dentista ou um fragmento de dente, um tumor retirado durante uma cirurgia para contorno, tratamento do câncer, células de sangue, células de saliva, qualquer tipo de material biológico é possível de ser armazenado para que se venham a fazer pesquisas futuramente. E qualquer pessoa pode doar? Qualquer pessoa, a pessoa adulta, ela que possa responder por si mesma, em alguns casos especiais, um representante que possa permitir, então, que aquele material seja trabalhado em pesquisas de material proveniente de menores de idade. O responsável pode permitir que o material seja usado em pesquisas, mas não armazenado exatamente para biobanco. O biobanco também pode ajudar em casos de transplantes, por exemplo? Na verdade, o biobanco é uma coleção de material, como um museu tem uma coleção de animais que servem para serem investigados e desenvolvimento de pesquisa de biodiversidade, por exemplo, o biobanco é uma coleção de material que fica guardado. Esse material, ele pode ser usado com as finalidades mais variadas dentro desse grande âmbito que é a pesquisa e a investigação. Então, a pesquisa que vai ser desenvolvida, ela pode ser para melhoria de transplantes, para melhoria de tratamentos. E aí, a pesquisa é o segundo passo. O primeiro passo é que a instituição possa coordenar, organizar e ter autorização para ter essa coleção à disposição dos pesquisadores. As pesquisas, uma vez estabelecidas, uma vez projetadas, os projetos de pesquisa, então, são analisados por um comitê de ética, ética em pesquisa em seres humanos, e que vai autorizar ou não a execução do trabalho de pesquisa. Bom, houve a regulamentação, então, pelo Ministério da Saúde do uso de material biológico humano, né? Sim. Tanto para transplantes, quanto, então, para pesquisa. Quais as consequências dessa regulamentação para os biobancos? É, na verdade, a Constituição brasileira, ela diz que nós teremos leis que irão dispor sobre como serão feitos transplantes, tratamentos, transfusões e pesquisa em seres humanos. Em 97, existe uma lei que dispôs sobre transplantes, transfusões e tratamentos. No ano anterior, o país já dispunha de uma regulamentação, uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, que foi em 1996, a Resolução 196, que deu normas e diretrizes para pesquisas em seres humanos. Essa resolução, ela foi atualizada em 2011 e agora, a partir, então, também de 2011, se tem uma resolução também do Conselho Nacional de Saúde para armazenamento de material com finalidades de pesquisa. E aí saiu no nosso país a portaria, que é de 2011 também, a 2201, que é uma portaria do Ministério da Saúde para estabelecer, dar diretrizes e normas de como será estabelecido esse armazenamento, essas coleções de material biológico que podem ser como na formato de biobanco, que ele é simplesmente, ele fica armazenado, aquele material fica armazenado para que venha a ser usado no momento que for necessário, ou na execução de uma pesquisa que já está em vigência, que são chamados os biorepositórios. Bom, então tá, muito obrigada. Clarice Alho, professora de biociências e coordenadora do Biobanco da PUC, obrigada por vir conversar conosco aqui no Canal Aberto. Certo, muito obrigada pelo convite. Boa tarde. Boa tarde. A confusão entre presos no Palácio do PUC, Polícia, em Porto Alegre, chamou a atenção para as condições inadequadas da carceragem do prédio. O ambiente permanece tenso, enquanto os detentos não são encaminhados para o presídio central. Há quase uma semana, em uma cela sem banheiro, dormindo no chão repleto de lixo, os presos no Palácio da Polícia reclamam da situação. Tá terrível a situação, doutor. Cinco dias aqui, ó. Cinco dias sem banho, sem comer, sem trancado aqui, ó. Dormindo no papelão, riscando pegar uma doença, então tá terrível. O que que dizem pra vocês? Dizem só espera. Só espera aqui. Só espera. A polícia reconhece as condições precárias do espaço e diz que vem fazendo o que pode para manter os detentos. Não temos cama, não temos colchões, não temos espaço pra banho, somente pra necessidade fisiológica básica, e essa situação é a que vem sendo mantida desde a interdição do presídio na semana passada. Diariamente a gente enfrenta algum tipo de bateção de grade, algum tipo de discussão, algum tipo de... Mas normalmente essas questões têm sido resolvidas de forma pacífica. Por uma determinação judicial, os presos detidos nas delegacias da capital e região metropolitana não podem ser encaminhados para o presídio central. Devido à falta de vagas, lá só é permitido o ingresso de apenados provisórios e sem condenação. Enquanto não é feito o remanejamento, permanece o clima de tensão nas delegacias. Daqui a pouco nós vamos fazer a maldade pra alguém pra nós sair daqui, porque nós estamos sofrendo, nós estamos pior que rato, até rato está vivendo melhor que rato. Tem várias... Cada situação desses presos, em função de fugir a normalidade do sistema, ela é uma situação crítica e que acirra os ânimos de uma maneira geral. Diariamente nós temos que fazer algum tipo de interlocução, algum tipo de negociação. Em nota, a Secretaria de Segurança declarou que o remanejo dos apenados já está acontecendo, de acordo com o planejamento da SUSEP. Reiterou também os esforços para a criação de mais de 1.200 vagas, a partir da conclusão das obras do presídio de Canoas e da licitação de quatro novas cadeias públicas. A Polícia Civil faz nova operação contra o tráfego de drogas na Zona Sul de Porto Alegre. 28 pessoas foram presas nas últimas 72 horas. 22 delas hoje. A Operação Atrium atua na Restinga e envia a mão. Há menos de um mês, outra ação da polícia desmanchou um esquema de tráfego de drogas na Restinga. Carros de luxo que refletiam o poderio da quadrilha agora estão parados no pátio do Denarque. Só nesta madrugada, 22 pessoas foram presas pela Polícia Civil. Com elas foram apreendidas armas e drogas, como cocaína e crack e até um pé de maconha, usado pelos traficantes para se apresentarem apenas como usuários. Entre os presos estavam moradores da Restinga, que guardavam armas e drogas em casa. Eram pessoas sem antecedentes, onde a probabilidade da polícia cumprir o mandado na residência é mínima, é ínfima. Que se não tivesse um trabalho de inteligência apurado, nós jamais chegaríamos nesse resultado hoje de prisões e apreensões. Polícia! 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 A prisão aconteceu no bairro Restinga, o mais populoso da capital. A quadrilha atuava próxima ao foro do bairro. Um dos líderes chegou a pichar o próprio nome na parede do prédio do judiciário, para demarcar o território onde atuava. Dez mulheres estão presas. Segundo a polícia, elas estão cada vez mais importantes dentro das quadrilhas. Deixaram de ser companheiras e agora estão passando ativamente a gerir o tráfego. Como? Na contabilidade do dinheiro do tráfego, na logística do recebimento e do repasse das drogas, e também como verdadeiras gerentes, que inclusive contratam informalmente e gerenciam o papel dos seguranças dos pontos de tráfego de drogas, que tem que se reportar a essas mulheres, que depois se reportarão aos seus companheiros, que na sua maioria estão já presos. As senhas estão cada vez mais presentes na rotina de todos nós. E a preocupação é, já que são várias, como criar uma senha segura para cada necessidade e conseguir lembrar todas elas? Detalhes da reportagem da TV Cachoeira. Por ser diretora dessa escola, Denise é sempre a primeira a chegar. E após abrir a porta de entrada, digita a primeira senha do dia no ambiente de trabalho, para desarmar o alarme. É natural e obrigatório, né? Desde que a gente entra na escola, para acessar os programas, computadores, cada programa que eu vou acessar eu preciso ter senhas. Então, o que acontece? A gente já vai se adaptando a essa realidade e cada um, eu acredito, que tem o seu método de guardar essas senhas. Denise tem razão. Basicamente, cada pessoa possui em torno de cinco senhas, sendo cada uma delas com no mínimo sete caracteres, sendo que todas deveriam ser diferentes umas das outras. Mas, existe uma regra para criar uma senha forte e fácil de lembrar? Eu preciso fazer algumas relações. Eu procuro, ao criar a minha senha, algumas já tenham um certo padrão, mas o final delas, eu procuro criá-las sempre semelhantes e o final ou o início, em algum momento, eu coloco alguma letra que seja afim com o serviço que ela vai prestar. Especialistas em segurança virtual sugerem que uma senha forte e segura basicamente não deve conter nome de usuário, parentes, animais ou empresariais, número de documentos e datas de nascimento. Já uma senha forte e segura deve conter uma mistura de letras maiúsculas, letras minúsculas, números e símbolos do teclado. Esse analista de sistemas também alerta que as senhas devem ser trocadas a cada dois ou três meses e que há outras medidas de segurança básicas no ambiente virtual. Tem que sempre cuidar do endereço. Lá em cima tem o HTTPS, que é o protocolo seguro de acesso a esses sites. O usuário deve ter o cuidado de sempre fazer o logout, que a gente chama, né? Sempre sair da conta em que ele acessou e sempre também ter o cuidado ao efetuar o primeiro acesso, sempre desmarcar aquela caixinha, mantenha-me conectado ou sempre conectado a este computador. Uruguaiana, na fronteira oeste, vai ter uma quinta-feira de tempo firme e termômetros na marca dos 27 graus. A tarde vai ser de instabilidade e calor em São Borja, faz 28 graus. Em Alegrete, o sol aparece em meio à nebulosidade. A mínima foi de 14 graus e a máxima chega aos 26. Assista no próximo blog. Orquestra de Aprendizes reúne 60 músicos para a apresentação em Novo Hamburgo. E também, Veneiros do Sul cedia campeonato Centro-Sul-Americano de Laser, classe Olímpica da Vela. Cinta-feira de tempo firme e temperaturas amenas no sul do estado. Em Bagé, na região da Campanha, a máxima é de 23. Em Pelotas, faz 21 graus à tarde. O sol aparece entre períodos de nebulosidade. O tempo fica parcialmente nublado também em Rio Grande. Os termômetros ficam na marca dos 20 graus. Agora, esporte aqui no Canal Aberto com Farid Germano Filipe. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do Canal Aberto. Marcelo, nesta quinta-feira vamos falar do estadual de vôlei feminino. E o destaque é a Universidade de Passo Fundo, que já está classificada para a final. No masculino, o Canoas Vôlei garantiu uma vaga depois de duas vitórias contra o Vôlei Sul. O adversário sai do confronto entre o Bento, Vôlei, Seste, Senat e Brilhante na partida que será realizada hoje, às 8 da noite, em Pelotas. Confira. Fora de quadro, o segundo jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho entre Bento, Vôlei e Isabela e Seste e Senat e Brilhante, no sábado, às 9 da noite, será marcado pela solidariedade. Isso porque o ingresso para a partida será a arrecadação de um produto de higiene e limpeza. As doações serão repassadas às famílias que estão sofrendo com as fortes chuvas dos últimos dias. Todo mundo tem que participar, colaborar e levar, né? É a sua parte, é a sua colaboração. O Veleiros do Sul recebe o Centro Sul Americano de Laser Radial, com competidores de vários países. Aqui no estúdio, o vice-comodoro André Ruiar, o TP estava uma coisa e o texto outro, mas não tem problema. André Ruiar, que é vice-comodoro administrativo, né? Do Veleiros do Sul. Vamos falar um pouquinho dessa competição tão importante. Boa tarde, prazer em estar aqui na TVR. Muito bem. É um campeonato, digamos, continental, né? Centro Sul, América Central e América do Sul. E nós temos competidores aqui vindos de 12 países, inclusive da América do Norte, do México também. E está confirmando uma participação, inclusive europeia, um competidor da Espanha. Já com vista da preparação para a Olimpíada, que essa classe laser é um barco que compete nas Olimpíadas. Sim, é uma competição olímpica, né? É, então esse campeonato, pela proximidade, a repercussão, ele atrai tanta... Nós temos 160 inscritos nas duas fases do campeonato. Quantos países estão participando? Tem uns 12 países participando aqui. A maioria da América do Sul, né? Mas também da América Central, do México. Inclusive essa participação externa. São 85 velejadores? É, é que o campeonato é dividido em duas etapas. Sim. Porque esse barco, ele, trocando a vela, ele passa a ser uma outra classe. Então isso foi inventado para que pessoas que tivessem um menor porte físico, também pudessem usar o mesmo barco. Entendi. Dar uma grande versatilidade para o barco, né? Então essa primeira etapa que está sendo realizada essa semana, ela é o laser radial, que se chama. Que é uma vela um pouco menor e está com 85 participantes. E na semana que vem vai ser feita a segunda etapa, que é o laser standard e o 4.7, que é uma outra vela menor ainda. Então tem alguns competidores que competem nas duas, né? Alguns só em uma em casa. Mas somando as duas, nós teremos mais de 160 competidores aqui em Porto Alegre. Nós temos algum atleta olímpico participando? Não. O nosso atleta olímpico no laser, o Robert Scheidt, ele não está participando. Mas o Fontes, que é de Santa Catarina, é o principal sparring dele, né? Está atuando, vai participar da próxima etapa aí do standard. E quando vai ser? Na semana que vem. Na semana que vem. Começa segunda-feira, vai toda semana. Como é que se prepara o Brasil para a Olimpíada? Bom, o Brasil, são várias classes olímpicas de barco, né? Então, esses atletas que se dedicam a isso, eles ficam praticamente em dedicação exclusiva. Sim. Eles só treinam e vão em todos os campeonatos importantes que tem no calendário mundial. E passam, assim, uma vida bastante regrada, né? Em função de ficar treinando exclusivamente para a Olimpíada. Mas essas competições, que nem esse centro sul-americano, são o que formam a base do que no futuro vão ser nossos atletas olímpicos. Sem dúvida. Então, eu até aproveito para dizer, assim, que muitas vezes, depois de uma Olimpíada, a gente sempre escuta aquela lenga-lenga, dizer, ah, mas o Brasil não tem tantas medalhas e tal. Bom, mas as medalhas das próximas duas, três Olimpíadas, elas começam a ser formadas hoje, com a formação desses atletas. Doze, vinte anos antes. Que hoje estão participando do campeonato centro sul-americano. E aí tem a participação que cada brasileiro pode dar. Porque o que a gente observa, assim, muitas vezes, um estudante, um funcionário, estagiário, ele pede uma liberação, uma facilidade para participar de um campeonato. Não ganha. Aí o professor não deixa. Ele diz, não, não, não tem recuperação. Tu faz a prova de recuperação depois. O chefe não libera. Você, ah, vou descontar e tal. E se cria muita dificuldade para a nossa formação de atletas, em vez de facilidades, né? Aí depois... Porque um velejador fica, às vezes, seis, sete horas em água, né? Sim, sim. Mas até, eu digo assim, um campeonato que pega um feriadão... Sim, que pega um feriado. Ah, não, a dificuldade de liberar as pessoas para participar disso é muito grande, né? E depois tem o preço, né? Uma outra questão, já encaminhando. Sim. O tempo, nesses últimos dias, as condições climáticas, trouxeram algum tipo de problema para a competição? Sim. Primeiro, houve um problema na terça-feira, não houve vento. Então, isso é uma coisa que acontece, normalmente, em competições, né? Pode ter um dia sem vento, um dia com vento excessivo, também não tem regata. Então, na terça-feira, não teve regata. Aí, ontem, o vento estava favorável. Em vez de fazer duas regaças, fez três para compensar uma. Essa condição adversa aí do Guaíba é muito cheio, dá uma correnteza muito forte, que é um fator a mais que o velejador vai ter que considerar, que, geralmente, aqui no Guaíba não tem tanto. Forma onda, né? Não, é que a, digamos, o cara arrasta. Então, o cara está se aproximando de uma voz, e joga para o outro lado, passa do outro lado, passa do lado errado, né? Mas isso é igual para todos, é um fator que tem que ser considerado. E aí que há os outros tipos de, digamos, inconvenientes aí, até dentro do clube, né? Que chega a ficar alagado algumas áreas dele, então isso atrapalha um pouco, mas não está impedindo aí. O conveniente está sendo um sucesso. Muito bom, muito obrigado ao vice-comodoro administrativo do Veleiros, que é referência nacional e internacional no nosso clube Veleiros, André Weir. Muito obrigado pela participação. Conte conosco da TVE, do canal aberto e do TVE Esporte, todos os sábados, às duas da tarde. Perfeito, estamos sempre aí. Ok, obrigado. Obrigado. A Praça Pedro Osório, O trabalho deve recuperar aspectos tradicionais local que concentra grande número de construções históricas da cidade no entorno. Detalhes na reportagem da TVU Cepel. A Praça Coronel Pedro Osório é um cartão postal da cidade de Pelotas desde o século XIX. Naquele tempo, a praça era frequentada por um público selecionado. O tempo foi passando e as coisas foram mudando. Hoje, a praça é usada por todos. Tem gente que vai lá para descansar. Outros vão para bater um papo com os amigos de longa data. O pessoal que pratica o slackline é garantia nas tardes de sol. E tem o pessoal que vai para... Bom, as imagens falam por si. Acontece que, com o tempo, a praça vai se desgastando. E é por isso que agora o espaço passa por uma requalificação. Na década de 70, do século XIX, começa a se fazer a execução de um projeto paisagístico para a praça. Esse projeto, ele seguiu o modelo de um paisagismo mais à francesa. Mas o paisagismo de agora, ele se remete àquele tempo à questão de espaço de contemplação, né? Um espaço para a gente ter espécies com flores, embelezamento. Ela já passou por muitas reformas do passado e teve vários nomes diferentes. Depois de regeneração, oficiais, né? Claro. Ela teve o praça Dom Pedro II com o advento da queda, vamos dizer assim, da monarquia. Ela voltou ao nome de regeneração. Depois que estabelecido, e eu acho que a Câmara se deu conta que não ia retornar da monarquia, né? E eles então contemplaram com o nome de Praça da República. E na década de 30 foi elevada, e foi mudado o nome para o atual, que é o Praça Coronel Pedro II. Obras de paisagismo, construção de novos bancos, reposição de postes, pavimentação e uma nova iluminação vão ser instalados. Quem ganha é a população. Eu trabalho com entrega de bicicleta, e entre uma entrega e outra, quando eu estou esperando algum cliente, eu costumo ficar aqui pela praça. Quando faz sol, que está difícil na cidade, a gente junta uma galera para montar o dileque e ficar aqui aproveitando, curtindo. A ideia é que tudo esteja pronto em seis meses. Até lá, a praça vai continuar aberta para todo mundo. O professor de violão de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, conseguiu reunir os alunos e formar uma orquestra somente com instrumentos de seis cortes. Agora, para mostrar o talento dos praticantes, eles vão se apresentar ao público com uma orquestra composta apenas por violões. Veja na reportagem da TV Fevale. O amor pela música não tem idade. Aqui, todos se unem para formar uma orquestra apenas com violões. São 60 ao todo. Para o rock, com quase 70 anos, tocar as cordas é uma forma de aproveitar a aposentadoria. Eu tenho um problema de coração, não posso mais atrapalhar, então para não entrar em depressão, eu tenho que fazer essas coisas. A ideia da orquestra de violões surgiu com o Charles. Ele é professor de violão há 20 anos e resolveu unir as turmas dos diferentes locais de trabalho dele para formar a orquestra. O aluno que só aprende, só aprende em sala de aula, ele não consegue colocar em prática tudo aquilo que ele aprende. Onde ele vai colocar em prática? Então resolvemos criar o Presença de Palco para realmente mostrar esses alunos para as pessoas mais próximas dele. Ou seja, ele convida pai, mãe, amigos, tios, primos, colegas. Todos esses amigos e colegas vão prestigiar ele no palco. Michelle, que toca violão há mais de 15 anos, chegou a abandonar a música por causa do corre-corre diário. Mas um convite para entrar no grupo foi simplesmente irresistível. Porque a música trabalha tanto a parte intelectual quanto da postura. E o trabalho em grupo, ela ajuda também o pessoal a entender tanto os que têm um tanto de dificuldade, quanto os outros que sabem mais e o pessoal acaba ajudando. O Presença de Palco se apresenta no dia 13 de novembro, às 8h30 da noite, no Swan Tower em Novo Hamburgo. Ingressos podem ser adquiridos no Palácio da Música. No dia do evento, o ingresso deve ser entregue junto com um quilo de alimento não perecível. O canal aberto volta amanhã, à uma da tarde. Vamos falar sobre o desafio dos pais de encontrar uma boa escola para os filhos. No quadro Direito Digital, o assunto será o uso das imagens na internet. Uma boa tarde para você. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde e amanhã.